Múrta, alecrim, morango silvestre, hortelã, lucilima ou alfazema. Estas foram algumas das ervas que se puderam encontrar na Feira de Ervas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, na Casa Roca Ameiro. Nesta segunda edição, o balanço é mais uma vez positivo. Este ano parece-me que sim, apesar de ainda ser cedo. Talvez deva-se ao facto de termos sido uma visita guiada ao nosso jardim, portanto isso foi uma iniciativa inédita. Temos um jardim muito bonito, temos várias plantas aromáticas, medicinais e condimentares no nosso jardim e aproveitámos por fazer uma visita guiada. As pessoas aderiram muito bem, escreveram-se com alguma antecedência, apareceram algumas que não estavam previstas e nós agora vamos fazer uma palestra também na temática da Feira, que é palestra dada pela Fernanda Betelho, sobre plantas e saúde. Isso, parecendo que não, também atrai muito público à nossa Feira. E como também já é a segunda-feira que nós fazemos aqui na Casa Roca Ameiro, e a primeira também correu muito bem, este ano, como têm sido feitas algumas atividades regulares, parece que desta vez realmente está a correr um bocadinho melhor. Este ano, com a participação de mais feirantes, o evento contou com a exposição de ervas, livros, pomadas e medicamentos que podem ser utilizados na prevenção de doenças. O alecrim e a arruda são das ervas mais procuradas neste tipo de feiras. Curiosamente e estranhamente, é a arruda, porque as pessoas continuam a ser muito supersticiosas e a arruda é usada para afastar os maus olhados e as bruxas, e é muito procurada. Depois as outras mais aromáticas, os tomilhos, a segurelha, a salva não tanto, o alecrim é muito procurado, as alfazemas, a cidreira já disse, a luce lima. Sim, estão todas. As pessoas gostam muito de aromáticas para utilizar na cozinha e nos chás. Portanto, acho que há um despertar, há um crescer de interesse para as plantas aromáticas e medicinais que é muito visível. Numa visita guiada ao Jardim da Casa Roca Ameiro, os participantes puderam conhecer as propriedades medicinais de algumas plantas, como por exemplo o figo, que previne o aparecimento do cancro ou do gínculo, que refresca a memória, prevenindo o Alzheimer. Os adeptos deste tipo de feiras são cada vez mais. A pessoa vem cá, muitas vezes é por curiosidade, mas aprende coisas e todos aprendemos, por exemplo, eu aprendo com toda a gente. Acho que desperta aqui uma vontade de ter um pequeno canteirinho, ou se não tiver, de ter uma varanda, ou de cultivar com o vizinho, ou de apenas utilizar e ir comprar nos sítios biológicos, espero eu que sou uma adepta e defensora da agricultura biológica. E quando se trata de ervas, especialmente de ervas medicinais, não faz sentido nenhum que não seja não biológico. Portanto, tem que ser de produção biológica, é muito importante. Com o crescente número de visitantes neste tipo de feiras, organizadas na Casa Roque Cameiro, espera-se também que no futuro haja um maior número de iniciativas.